Estou dando risada sozinho. Às vezes no silêncio da noite me vem na cabeça a música mais famosa do futebol. O Palmeiras não tem mundial. Nunca teve. E a piada vai ser renovada por mais um ano. Lukaku respeita a lenda. É a Emanos da Quebrada e Taquera. Sim meus amigos e inimigos. Eu cheguei nesta porra. Zoando as pepas safadas da Barra Funda que foi dois anos seguidos no Mundial passar vergonha. Nunca serão igual o Corinthians. Quem enfrenta o Chelsea e ganha a partida. O Palmeiras não pode ver uma vergonha que já quer passar. Eu não tenho muito o que dizer. Mas se inscreva no canal se for novo por aqui. Estou dando risada sozinho. Verde a cor da inveja. Foi pro Mundial e quis enfrentar o mesmo time que Corinthians foi campeão. Antes da partida eles falam pra nós corintianos que o Chelsea não era nada. E qualquer um ganharia deles. Pois agora toma o que vocês querem. E sim galera. Piada renovada com sucesso. Chupa porcada. Vai Corinthians.